E aí galera, vou deixar eles falando aqui, vou deixar eles falando aqui, galera, aqui o Jorge, na receita do Descobrindo América, a gente está aqui na Honda, em Tampa, Tampa Honda, aliás, que foi o lugar onde eu comprei o carro, está todo verde, amarelo, azul e branco aí, eu não sei porquê, mas gostei da decoração, vamos ver os carros aqui, que carro é esse aqui? Esse não tem no Brasil, esse é o Honda Accord Coupé, porque ele é de ladinho assim, tranquilaço, e aí por dentro do Honda Accord, está aberto, então dá para a gente ver, o preço está na janela do outro lado, conversível, telão no meio, show de bola, vamos olhar lá para o outro lado, o preço, o som aqui atrás, para vocês verem, está aqui o preço da criança, 27, começa com 26,300, completão com tudo incluído, 27,120, isso aí, esse foi um, vamos para a outra, bom, vamos ver aqui, o que ele tem, beleza? O som, aquele amigo que eu trouxe está vendo o carro usado, eles estão por aqui, eu vou achar eles em algum lugar aqui, para poder mostrar para vocês aí, o carro que ele está interessado, aqui é o pátio de usados deles, vamos ver qual é, vamos lá, achei os dois lá, esse aqui galera, é o Honda Civic novo, começa com 21,190 e completão 21,980, olha o look dele aí, esse é o look do novo Honda Civic, grandão, bonitaço, telão, está show de bola, os carros da Honda estão show de bola galera, show de bola mesmo, teto solar, show de bola, para vocês aí, vamos pegar a vanzona que não tem aqui, que não tem no Brasil, está aqui aberto aqui, ó, todo automático, todas essas portas abrem sozinhas, eles fecham sozinhas, tá aí ele, só não sei o nome, vou ver lá dentro para vocês, espaço pra caceta para a família, para quem é house cleaner aí, câmbio de, câmbio, alavanca de marcha ali, show de bola, dois telões, um aqui embaixo, outro lá em cima, aliás, está virando, está virando regular isso na Honda, aqui no teto deve ter alguma coisa, não vou mexer, mas isso aí, ó, espaço pra cacete, o carro é grande, cadê o preço, estou tentando achar o preço para vocês, mas não estou vendo aqui o papelzinho do preço, vou achar, esse é o CRV galera, o CRV que a gente tem no Brasil, que vocês sabem que é caro pra caraca, aqui começa com 29, e completão sai por 30, 275, 900 dólares a mais para ter ele completão, do jeito que ele está aqui, dois telões também, um embaixo, um em cima, teto solar, aqui atrás, ó, show de bola, esse é o CRV que a gente já conhece do Brasil, Brasil, a diferença é o preço, a diferença é o preço, aquele ali é o Fit, que a gente também conhece no Brasil, o Honda Fit, ele começa aqui com 17,435 e completão está 18,225, completão com toda essa lista aqui, esse aqui, esse aqui eu não sei se é o completão, mas vocês podem ver aí, telão, ele não tem as duas telas, igual os outros tem, esse é manual, o que é raro aqui nos Estados Unidos, o completão deve ser automático, e aí você está vendo aí a parte de trás lá, o Honda Fit que a gente tem lá no Brasil, preço para vocês, teto solar, parece que virou padrão, teto solar, e está ele aí, show de bola, só não vi o Pilot aqui para mostrar para vocês, vamos que vamos, galera, olha o que eu achei aqui, para quem gosta de carro antigo aí, Ricardo, a Honda se orgulha de fazer serviço, 1.002.474 milhas rodadas, e o carro está desse jeito aí, show de bola o bichinho, show de bola o bichinho, olha ele aí, CRX, Honda CRX antigasso, muito maneiro, teto solar, será que está aberto? Não está aberto para a gente ver, sacanagem, mas enfim, o que chama a atenção é esse aqui, 1.002.474 milhas, detalhe, eles aqui não retificam o motor, o motor está desse jeito aí, por isso que aqui tem carro com alta milhagem, olha esse outro aqui, é um Honda Accord, se não me engano, pode ser que eu esteja errado, 470 mil milhas praticamente, 470 mil milhas e esse é o estado do carro, se liga no refrão? 470 mil milhas, deixa eu ver se é o Accord mesmo, é o Accord, é um Honda Accord, 470 mil milhas, muito legal, show de bola, ficando aí para vocês, e aí galera, cadê? Cadê o resto dos vídeos da Honda? Cadê o resto dos vídeos da Honda? Vocês podem ver, eu estou na minha varanda aqui, e cadê o resto dos vídeos da Honda? Boa pergunta, né? Boa pergunta, eu não sei também, sei lá, eu gravei, que eu gravei, eu gravei, mas cadê? Sumiu, sumiu, não sei, não tenho explicação, enfim, se vocês acham que merece outra visita na Honda lá, apesar de que quase toda a linha foi mostrada lá, os carros que não foram mostrados foram, porque não tinha na loja, que era o Pilot e a picape, o restante da linha, e o HR-V que eu perguntei, o HR-V ainda não tinha chegado aqui nos Estados Unidos, então, o restante da linha toda foi mostrado nesse vídeo aí, com aquele plus dos carrinhos que vocês viram, se vocês acham que merece outra visita na loja lá, deixa na descrição aí, e para não ficar acabando assim, vou dar uma informação extra sobre carros, ontem eu fui fazer, é, ontem eu fui fazer, caramba, corta, volta, ontem eu fui fazer, é, a, manutenção, a revisão, né, normal do carro, que aqui é de 5 mil e 5 mil milhas, aí no Brasil de 10 mil e 10 mil quilômetros, aqui é de 5 mil e 5 mil milhas, é, troca de óleo, filtro, essas coisas, e aí o ar-condicionado estava caindo, 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 estava a ponto de já não estar mais gelando nada, eu falei, pô, deve ser gás e tal, pedi para eles darem uma olhada, realmente era gás, e tinha um furo na mangueira, na parte de borracha, na parte de mangueira mesmo, é, que estava vazando esse gás, por isso que parou, caiu a eficiência do ar-condicionado, então eles proporam trocar, né, eu falei, tudo bem, faz o orçamento aí, 137, se eu não me engano, 35 dólares a mangueira, só a mangueira, uma mangueirinha curta, especial lá do ar-condicionado, mais uma mangueira, e 202 dólares de mão de obra, duas horas, ou seja, 101 dólares é a Homem-Hora na masa de Wairley Chapel, deve ser na masa dos Estados Unidos, porque na época que eu trabalhei em concessionária, também era assim, eu trabalhei na Mercedes, era assim, tá, então para vocês terem uma ideia aí, de quanto que é o Homem-Hora, caríssimo, achei bem caro, aqui, e a mangueira, e tudo para trocar, 337 dólares, tá, eu vou fazer em outra, revendedora autorizada de peça, e vamos ver quanto que vai ficar, informação extra para vocês, já que não teve o vídeo aí, valeu, não esquece, se inscreve nesse canal aqui, compartilha esse vídeo, dá aquele like, favorita o vídeo, ajuda a gente pra caramba, e é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo.